Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Cara, nem acredito que estou aqui de novo, que estamos aqui de novo. E por coincidência do destino, uma semana depois daquela picada do marimbondo que eu levei na boca, continua chovendo aqui na cidade. Na verdade, deu uma semanada de sol e justamente hoje, quando a gente volta aqui, está chovendo de novo. Seguinte, a última vez que a gente esteve aqui não deu nem para gravar direito, não deu de investigar o local, porque eu sofri um acidente... Vamos assistir a Rui, pode ser um acidente de trabalho, né? Sim, sim. Estava cheio de marimbondo aqui dentro e eu não sei como é que está hoje. Hoje a gente só está aqui embaixo desse puxadinho para fazer entro, porque está chovendo ali fora. Vamos olhar a câmera. Na semana passada a gente fez entro lá na parte de trás. Mas hoje a gente quer explorar o local, vamos tentar gravar mais atividades sobrenaturais aqui nesse local, que parece ser uma recreativa, um lugar de festa. É um lugar aqui bem grande e a gente vai botar as GoPros na cabeça, vou com uma câmera, a Jeffy vai com outra e vamos ver se a gente grava mais atividades sobrenaturais. Não existe uma história específica aqui no local, só que o local é muito antigo, abandonado e vamos ver o que a gente grava hoje para vocês, fechou? Está aqui o Jeffy, preparado aí também o Jota lá atrás. Estamos aí preparados. Sabe, galera, boa noite. É, e dessa vez, né, Jota, pela primeira vez no canal Chamos, a gente veio armado para uma lenda, né, cara? Mostra a arma aí, Jeffy. Armado. É, a gente veio com arma, né? Olha a arma aqui, ó. Ah, tá. Podia ter deixado a arma na mão já, né? Ah, então. Não, mas olha, pessoal, pela primeira vez a gente veio armado, pessoal, ó. Se vier, vai levar. Se vier, vai levar. Isso é tipo um mata-mosquito, o negócio, né? É, esse aqui. Cara, aquele dia foi inacreditável. Quando eu vi as cenas depois de casa, eu não acreditei que eu estava com a boca daquele tamanho, cara. Cara, tu ficou parecendo um beixola. Olha, o beixo de mula. Eu parecendo um beixo de mula, cara. Mas... Cara, é verdade, pessoal? Hoje, a gente está protegido. Verdade. O local é esse aqui, ó. A gente está aqui nesse cantinho, que nem eu falei para vocês, lá fora chove. Está chovendo bastante agora, tem, rapaziada? Não tem uma porta não, não dá para entrar lá. Aonde, Jota? Não tem uma porta lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui está cheio de madeira aqui, ó. Tem que cuidar onde pisa. Cara, deixa eu estar sozinho. Mano, cara, que lugar misterioso aqui, hein? É, aqui eu acho que não tem nada não, Jota. Mas deixa eu dar uma verificada aqui. Parece que tem um guarda-poupa aqui. Nossa. É do armário, velho. Negócio para ter cobra aqui, velho. Negócio desse para ter cobra aqui, hein? Ah, perigo, hein? Cheio de madeira. Aranha, ó. Cara, enfim, rapaziada, vocês estão prontos para encarar essa história aqui de novo? Deve tentar desvendar alguma coisa que está aqui, porque a gente gravou atividades sobrenaturales aqui naquele dia. Sim. Inclusive uma aparição, lembra? Uma aparição, o lado de fora, porque estava chovendo demais. E hoje está chovendo. A gente foi até... É, hoje está chovendo. Só que aquele dia chovia e ventava muito, né, Jafim? Isso, isso, isso. Estava estragando bastante o áudio. Agora não. Hoje está só chovendo sem vento, né? Então acredito que vai ficar até a qualidade melhor do áudio. Mas realmente apareceu alguma coisa lá atrás, né? E lá a gente não... Tipo, foi pouca coisa que a gente gravou aquele dia de manifestação. Isso, gente. Terido ao acidente, né? O terceiro vídeo foi só para mostrar o meu estado, né? É, mas só que aquela aparição lá eu acho que já valeu por todos os vídeos, né, cara? Ah, não. Caralho, foi acertado lá, né? É, a gente tentou ainda manter, né, gravando, mas... Aqueles olhos de... Tipo, tinha olhos de animais, de animal, né, cara? Sim, tudo brilhante. Verdade. Pessoal, é o seguinte. Preparado, Jafim? Ah, sim, né? Verdade. Preparado também, Jota? Bora pra cima. Bora lá, pessoal. Bora pra mais um Busca Sobrenatural. Se inscreve no canal da rapaziada, aqui do canal do Jota e do Jafim, na descrição. Jafim, dá uma verificada se aqui tem rede no celular pra ver se tu não consegue fazer, de repente, uma live aqui, cara. Aqui eu não sei, aqui é interior, área rural. Olha. Mas, de repente, tem sinal, Jafim? Tem 4G aqui. Olha, cheio ou não? Falta um risquinho pra gente dar cheio. Ah, então acho que deve fazer uma live, hein? De repente, Jafim não vem aqui e faz uma... De repente, eu alugo a internet do Jota. Às vezes, a internet do Jota também é boa. O que que deu? Pode ser chuva, hein, Jota? Não, é bom. Aí, goteira, goteira tá... Cara, aqui a cobertura, ela tá caída ali na frente, ali, ó. A gente vai botar as GoPro aqui, a gente vai se preparar, pessoal, e a gente vai entrar pra fazer essa exploração aí pra vocês. Bora lá? Bora, vamos lá. Bora lá, rapaziada. Como você tá reando? Hoje é 10 dias de entrar aqui, né, cara? Cara, eu acho que eu consigo, tá? Sério, já vem. Mas tem que... Deixa eu ver aqui. Ah, se eu for, esperar pra eu... Tá relampiando lá fora. Eu vou ter que passar por cima dessa madeira aqui, velho. Então isso aqui vai cair um já, tá? É, não, então não se arrisca, não, cara. Tem umas portas... Não, não tem nada, só tem umas portas aqui, umas janelas. É, né? É. Aqui tem uns latão de óleo. Não, mas não tem nada, não, velho. Não tem nada, não. Olha lá. Olha aqui, olha como tá chovendo aqui. Tá infiltrando bastante água aqui, ó. Olha só como tá perigoso aí. Isso. Aqui, ó. Cobertura já caiu aqui, mano. Olha só, olha o perigo que tá isso aqui pra desmoronar tudo de uma vez, né? Aquela porta lá, tu disse que tá fechada de afim, é isso? Não, não é porta. É só uma porta. Ah, tá. Ela tá escorada, tá certo. Mano, olha só isso aqui, velho. Ô, mas... Bom, acho que daí não tem marimbondo, né? Não, senhor. Tô com o negócio aqui. Vamos dar uma verificada ali. Isso aqui tá muito estranho aqui, rapaziada. Caramba, que isso, cara? Que cagaço, mano. Cara. Que foi isso, velho? Tá maluco, velho? Cuidado aí, Jeff. Só cuida aí, velho. Mano, bateu com força essa porta aí, velho. Pô, cacetada, velho. Mete o pé, mete o pé, pô. Cacetada, mano. Calma, João. Olha, a gente fez ali a abertura e a gente nem ver se tinha alguém aqui na casa, né? Será que não é alguém que tá aí, pô? Ó. Tem barulho aqui dentro, mano. Cara, que bizarro, velho. Nossa, tá muito gelado aqui dentro, cara. Olha a sua barra, velho. O clima tá diferente. Ó, que clima ruim aqui, mano. Que clima ruim aqui, mano. Ó, e os marimbondos? Cara, dá uma olhada aí, velho. Tem marimbondo lá. Que isso? Que isso, que isso, que isso? Nossa, a chuva. Cara, não tem marimbondo nenhum aqui, velho. Não acreditável. Que barulho, Jato? Isso aí é grilo. Ó, tô aqui, ó. Tô com veneno aqui, ó. Cara, mano, não tem não, Jafim? Olha aí, Jota. Não, não tem nada, né? Cara, eu tô aqui atrás. Naquele dia eu nem entrei aí. Cara, e assim, ó. Naquele dia eu tava escutando aquela voz ali pro lado de fora, ali, ó. Lembra que eu tava escutando aquela voz ali na janela? Do lado ali, ó. Vamos ficar esperto. Verdade. Que tem tudo pra ser também aquela entidade que a gente viu, cara. Cara, esse barulho na porta não foi normal. Essa batida aí. Não, lógico, mano. Tu viu a porrada que deu, mano? Consegue levar pra mim aqui, Jota? Ah, tá. Tu tá segurando a bolsa já. Tá, fechou. Dissença. Mas olha só. Olha só as cacetadas do vídeo ali, ó. Ah, mano. Tá vendo isso daí, ó? Pô, e olha só o detalhe. Cara, sem... Não, não, olha aqui, ó. Sem zoar. Tá, sem zoar. Isso aqui não parece que foi até cortado à mão? Do jeito... Olha aqui, ó. De tão redondinho que deu aqui, ó. Não é isso. Não pode ser tiro, velho. É, pode ser também, cara. Não sei, velho. Tu que já tirou com arma, Jota. Um tiro... Deixa o barulho tão grande assim. É que tá grande, né? Porque olha aqui, isso aqui parece que foi cortado certinho, cara, na mão. Porque cortou aqui pro lá de trás. Não, né? Mas redondo assim? É pedra, né? Redondo assim, mano. Eu acho que pedra não é porque ele ia ficar despedaçado. Claro. É, os vidros tão aqui no chão. Desce essa. Pô, não tem nenhum bom, não. Não, se fosse uma mulher aqui, não me deu. Aquele aqui, tal, daqui, é que tal. É, eles me picaram lá fora, tá? Lembra, Jota? Aqui, ó. Tá cheio de pedra no chão aqui, ó. Eles me picaram lá fora, lembra, Jota? Sim. Tá cheio de pedra aqui. O que é isso, Jota? Não viu passar aqui? Não. O que que passou? Eu achei que era morcego. Não, eu não vi nada. Nem certeza. Passou um negócio aqui. Não vi, não vi. Será que não foi o reflexo da lanterna? Não, pô. Passou, tipo, o sangue da vió. O chão, não vi o chão. Eu não vi, Jota. Cara, eu não vi também. Eu achei que era morcego. Não, eu não vi. Não vi mesmo. Cara, que estranho, velho. Tinha certeza que era morcego. Tem alguma coisa ali? Cara, parece que havia uma luz lá fora, mano. Cara, eu olhei essa chama e nem aparecia um braço, cara. Pensei que fosse um braço de alguém ali, mano. Ah, ali? A gente não olhou lá em cima? Deixa eu ver hoje a vida. Deixa eu dar uma verificada pra cá. Dá uma verificada e vê se vocês conseguem pegar alguma coisa pra cá. Tô meio tremendo, um pouco de voltar aqui, velho. Mas é, tu viu um vulto, cara. Tu viu um vulto? Só pode, porque eu não vi nada. E só tu viu. Tu viu pra cima de mim, cara? Cara, agora sim. Agora eu vi. Agora eu vi um morcego aqui. Passou por ti aqui agora. Agora eu vi. É mesmo? Joga, joga o spray nele. Olha lá, eu acho que agora ele vai ficar por ali já. Olha, olha. Aí. Agora eu acho que ele já dei o suficiente. É só um já vinha? Só um. Deixa eu dar uma verificada pra cá, peraí. Até que isso aqui não faz mal, cara. Ih, morreu na hora. Morreu na hora. Caiu ali lá. Ah, é. O negócio é bom mesmo. Opa. Ai, meu Deus, cara. Tem alguma coisa ali, cara. O que é isso? Tem um negócio ali em cima de mim. O que é isso? O que é isso? O que, velho? Cara, eu acho que aquele negócio é aquela sombra que a gente viu lá fora aquele dia, velho. Eu vi lá no solto lá em cima, mano. O que é isso? 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 Cara, eu vi me espiando ali, Jefinho. Sério? Ali, Jota. Ali, ó. Ai, meu Deus, cara. Tem alguma coisa ali, cara. O que é isso? Tem um negócio ali em cima de mim. O que, velho? O que é isso? O que, velho? Cara, eu acho que aquele negócio é aquela sombra que a gente viu lá fora aquele dia, velho. Eu vi lá no solto lá em cima, mano. Sério? Não, velho. Cara, eu vi me espiando ali, Jefinho. Sério? Ali, Jota. Ali, ó. Ali em cima, velho. Lá no final. Cara, mas... Ih, velho. Cara, e ali dá pra subir, né? Eu acho que dá. Eu passei. Eu subi ali. Deixa eu lá ver. Deixa eu lá ver. Não, Jefinho. Ai, eu quero ver, velho. Eu quero ver. Eu não vi o negócio ali hoje. Eu gravei, velho. Será que tu viu mesmo? Será que tu viu mesmo? Sem zoar. Será que tu viu? Cara, cuida, velho. Cara, eu subi ali, Jefinho. Deixa eu subir ali. Não, hoje, Jefinho. Não, deixa eu subir ali. Pera aí. E se o negócio estiver lá... Não, não. Deixa eu subir. Deixa eu subir. Vou lá, vou lá. Não, Jefinho. Não vale a pena você riscar assim. Cara, mas não é. Esse cara tem que mostrar, mano. Eu quero ver, cara. Cara, não tem nada aqui, velho. Não tem nada aqui, mano. Como não? Eu vi, homem. Eu vi, cara. Eu gravei, velho. Eu sei que tu gravou. Devo ter gravado, cara. Cara, mas às vezes pode ser coisa da cabeça do cara. Tu também... Ah, bom. Se bem que tu disse que viu o vulto e tinha mesmo. Olha, morcego, né? Os olhos brilhantes, Jefinho. Era a mesma coisa que a gente viu, então? Era a mesma coisa, lógico, cara. Mano, eu tô com o meu coração palpitando, cara. O que é que essa coisa faz aqui dentro? Ah, não sei, Jota. Essa coisa... Será que foi ela que fechou a porta, então? Esse negócio se apossou do local aqui abandonado, tá? Pode ser, verdade? Ô, Jefinho, dá uma olhada, então, cara. Tem alguma coisa aí ou não? Não tem nada aqui, velho. Mas não tem lugar pra se esconder aí, Jefinho? Não tem, cara. Eu tô olhando aqui. Aqui é um lugar aberto. Cara, aqui é um lugar todo aberto, velho. Não, cara. Aqui eu vou te falar. Não tem nada, tá? Tem certeza? Eu vou te falar. Não tem nada aqui, não, mano. Tem certeza, Jefinho? Cara, não tem, velho. Aqui é só um depósito. Se tivesse uma coisa aqui, eu ia ver, cara. Pera aí, Jefinho. Tá dando barulho aqui embaixo, cara. Sério? Deixa eu ir, então. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Não se mexe um pouquinho, pera aí. Só vai ver. Nossa, cara. Tá passando mal aqui, cara. Ai, caramba, caramba. Sai daqui. Calma aí, cara. Caramba, caramba, caramba. Ai, meu Deus, Jefinho. Eu vi alguma coisa te puxar ali, cara. Eu vi alguma coisa te puxar ali, cara. Eu vi alguma coisa te pegou ali, mano. Sai daqui, velho. Sai daqui, sai daqui, cara. Vai lá pra fora, velho. Eu vi alguma coisa te puxar ali, cara. Nossa, cara. Tá passando mal aqui, cara. Eu vi alguma coisa te puxar ali, cara. Sai daqui, velho. Sai daqui, sai daqui, cara. Vai lá pra fora, velho. Eu vi alguma coisa te puxar ali, velho. Vai lá pra fora, velho. Vai lá pra fora, velho. Nossa, eu tô mal, velho. Cara, alguma coisa me pegou ali, mano. Nossa, eu tô mal, cara. Eu fiz o que? O que foi? O que foi? O que foi? O que te pegou? Alguma coisa me puxou no meu ombro, cara. Alguma coisa me puxou no meu ombro, cara. Caramba, você tá pegando no meu estômago, velho. Ai, o negócio... Eu já mexi até a tua câmera, velho. Deixa eu regular aqui. Hã? A tua câmera mexi aqui. Ah, caraca, velho. Eu vi alguma coisa pegou no meu ombro, cara. Eu acho que eu vi, tá? Já vi? Eu não vi nada, mas não tinha nada lá, velho. Parece que foi uma mão escura assim que a gente puxou, velho. Eu não tinha nada lá, velho. Não tinha nada, velho. Cara, começou a me dar uma dor muito forte no meu estômago, cara. Não tinha nada lá, velho. Nossa, velho. Meu Deus do céu. Cara, vamos olhar pra fora um pouco, rapaziada. Abre ali, Jota. Vamos ser retirados do local. Cara, eu do céu, alguma coisa pegou no meu ombro, cara. Tá maluco, velho. Cheguei, rapaziada. Cara, que bizarro, hein, mano. Como, cara, alguma coisa pegou no meu ombro, mano? Lá em cima, velho. Lá em cima, mano. Parece que ia ver uma sombra lá atrás. Parece que ia ver uma sombra lá atrás que eu lhe vi, velho. Tô falando pra ti que ia ver alguma coisa lá, Jafi. Por que que foi subir, cara? Mas eu queria ver, cara. Pessoal, gente, eu vou parar o vídeo por aqui outra hora. Agora a gente volta a tentar fazer um spirit box aí nesse local, sei lá. Vamos dar um tempo aí. Vamos. Vamos dar um tempo. Vamos dar um tempo.